Música Fala aí, jovens! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Modicenin falando sobre o primeiro trailer de Os Vingadores 3 Guerra Infinita. Se liga só nessa cena que tá Tony Sterko, Doutor Estranho, Wong e Bruce Banner. Eles estão ali protegendo o Sancto de Nova York, de quem? Titanos que devem ir atrás, moto, olho de Agamotto, ou melhor dizendo, a joia do tempo. Agora o Homem-Aranha despertando o sentido aranha e olhando ali pra fora do trem e do metrô. Deve ser aquele bicho com pridão que apareceu no primeiro filme dos Vingadores, lembra? Que o Homem de Ferro falou que tava trazendo a festa, vocês lembram? Tem essa cena em questão que mostra o visão com uma aparência humana. Ele tá com o cabelo, parece que ele tá perdendo a cor vermelha dele, com a Wanda. E aí também tem aquela outra cena que mostra ele perdendo a joia da alma, a joia da vida. Ele tá perdendo a joia, isso significa que será que ele vai morrer ou ele vai virar humano? O que vai acontecer com ele? Ele vai morrer ou vai virar humano? Fala comigo, deixe sua opinião aqui nos comentários. E aí, veja o vídeo anterior, clica nessa imagem pra ver e se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque não custa nada, nem um real. Até o próximo vídeo e tchau!